e agora então pessoal vamos ver para o nosso último aqui certo nosso último exemplo dele que possibilita a gente trabalhar é com a aluguel de dvds é comercial aqui ó web dvd ou seja é site usado para alugar dvds tá ok então tipo uma locadora imaginei alguma coisa assim tá ok então até deixa eu dar um ponto c aqui voltar aqui dar um ponto ver só eu vou nomear aqui seja aluguel de dvds ok aqui aluguel de dvd vamos ir para o próximo 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 certo e agora esperar que ele gere então esse sisteminha tá ok já volto aqui para dar continuidade e terminando de gerar aqui então tá aqui é um sistema aqui certo aluguel aqui de dvds certo formulário aqui então vamos executar isso aqui que a gente vendo ele funcionando acaba sendo bem mais fácil né olha só então tá aqui um sistema aqui para uma espécie de vídeo locadora tem aqui ó você para aqui ó por por categorias pode estar fazendo pesquisas aqui pode clicar em cima de uma delas certo tem aqui o algumas informações aqui certo é muito interessante mesmo olha aqui ó pode vir aqui pesquisar por título por diretor por diretor por ator por ator catálogo aqui olha só que interessante que é isso aqui ó certo então aqui tem uns filtros aqui vamos pagar os filtros aqui tem a parte de registrar certo a gente pode estar acessando aqui eu vou montar aqui uma de mim a de mim a de mim aqui processar certo a de mim 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 ok beleza já entrou aqui estou a hello administrador ok então pessoal é uma coisa fantástica você ter tudo isso aqui na tua mão tá certo então nós temos que é o ron nosso catálogo de produtos você entra aqui certo testa tudo tem aqui altera que vem no código fonte pode pegar aqui então o teu template certo vem aqui modifica aqui a imagem certo que ele tem um logo você seleciona um outro logo lá bota alguma outra coisa aqui certo não tem problema nenhum e quando o vento está criando um sistema de aluguel aqui já usando esse modelo aqui pronto mas pessoal sempre repetindo para vocês objetivo principal disso aqui olha só que legal e aqui as formas de pagamento né olha só visa e tudo mais objetivo principal disso aqui pessoal com certeza é vocês olharem o fonte como foi feito e vocês aprenderem com isso tá ok um abraço até mais e tchau